Às vezes, você se encontra diante de situações as quais reage com um comportamento reprovável à sua ideia. Na verdade, sabemos o que é certo, mas mesmo assim, continuamos a seguir o mesmo comportamento repreensível aos nossos olhos e até perante os demais. As nossas ações muitas vezes são geradas por traumas, medo, infantilidade e até mesmo fraqueza. Podemos dizer que todos nós temos más raízes. Todo problema tem uma raiz, mas como arrancar este mal de dentro de nós? Como tirar essa mentalidade que fortalece tal comportamento? Este comportamento só muda quando você reage de forma racional, reconhece que precisa descobrir quais são as más raízes que estão dentro de você, alimentando assim todos os seus problemas. Cortando fora as más raízes. Domingo, 17 de novembro, às 10 horas da manhã, em todos os centros de ajuda. Para mais informações, ligue para 027 272 1010 ou acesse centrodeajuda.com. E aí E aí E aí